Com a diminuição da arborização em Goiânia, o calor aumenta a cada ano, afetando a qualidade de vida da população. Vou atacar este problema de frente, plantando 100 mil árvores nas ruas, parques e bosques de Goiânia. Vamos retomar as obras do Parque Macambira Nikuns, iniciadas pelo meu vice, professor Pedro Wilson, e criar o Parque Linear do Palmito. Vamos investir em um plano de drenagem moderno, além de cuidar dos mananciais e proteger as nascentes. Vamos incentivar a separação e reciclagem do lixo, apoiando cooperativas de materiais recicláveis para gerar renda aos trabalhadores e fazer parcerias para implantar uma usina de processamento do gás metano no aterro sanitário. Vamos investir na qualificação e atualização dos profissionais da área do meio ambiente. Sou a delegada Adriana Corsi e venho com coragem para mudar. Vote 13!